Só vou te dar um lance Não fique apaixonada O lema é assim Pente rala, pente rala Não fique apaixonada Pente rala, pente rala Pente rala Pente rala Pente rala Pente rala Pente rala Aqui é só um lance Só um lance Só um lance Um lance, um lance Eu te falei pra tu não se apaixonar Você não levou fé Não quis acreditar Para de dizer Que está apaixonada O lema aqui é esse Pente rala, pente rala 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 Não fique apaixonada Pente rala Pente rala Aqui é só um lance, 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 um lance, um lance Eu te falei pra tu não se apaixonar, você não levou fé, não quis acreditar Para de dizer que está apaixonada, o lema aqui é esse O pente rala, 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 pente rala Pente, 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 pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala